Pessoal, vamos falar sobre a alternativa de meter o pé do Brasil, sair daqui, ir embora. É uma alternativa que está ocorrendo a muita gente neste momento. A gente sabe que os próximos anos vão ser difíceis. Mas e aí, dá pra sair do país? É fácil? É difícil? Pra onde ir? Pois bem, vamos falar sobre isso nesse vídeo. Essa notícia foi sugerida por Gigante da Colina, Sopacoino Nelly e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. E obrigado também ao patrocinador nosso. A gente tem um patrocinador nesse vídeo, que é o Gustavo da Estrobel América, que é uma empresa especializada em vistos para o exterior. Eu ia fazer esse vídeo de qualquer jeito, mas o Gustavo muito gentilmente decidiu patrocinar o vídeo aqui pra vocês. Pois bem, vamos falar então sobre o assunto. Mais adiante a gente volta ao papo do nosso patrocinador. As consultas sobre vistos de imigração cresceram 600% desde o fim do segundo turno. É lógico. Muita gente está considerando sair do país. Eu já falei pra vocês, eu mesmo não pretendo sair. Mas eu confesso pra vocês que eu estou cogitando mesmo dar uma estudada nisso, porque bem ou mal você está com o seu passaporte em dia, está com um visto pra ir pra algum lugar. Em caso do governo aqui ficar realmente alguma coisa muito ruim, a última alternativa, meu amigo, é o aeroporto. Não tem jeito mesmo. Isso é um ponto de vista libertário muito importante. Como eu falei pra vocês, a minha visão de mundo, pra onde nós estamos caminhando, é justamente a pessoa poder escolher qual governo que ela quer fazer parte. Ao invés de você ter eleição, você pode ter um monte de ditaduras por aí, você escolhe aquela que você quiser fazer parte dela. Desse jeito não tem problema. É muito mais fácil você escolher do que você ser obrigado a estar numa ditadura por estar num determinado país, numa determinada localização geográfica. Uma forma que isso está acontecendo naturalmente é isso. As pessoas buscando países onde elas são mais bem tratadas, onde elas podem ir com mais tranquilidade. E aqui no Brasil, é lógico, entra um monte de conta. Nesse caso, não há uma resposta simples. Se você perguntar pra onde é o melhor lugar pra sair nesse caso, não tem uma resposta simples, porque vai depender de um monte de fatores. Por exemplo, aqui no Brasil, a maior parte das consultas de vícios de imigração são Estados Unidos e Portugal. Por que Estados Unidos e Portugal? Bom, o motivo dos Estados Unidos é justamente o vigor econômico. Os Estados Unidos é um país que, embora ainda tenha ali todo aquele resquício de socialismo e coisa e tal, já foi o país da liberdade completo, mas, sabe como é que é, já não é mais tão livre assim. Mas, ainda assim, se você comparar com o resto do mundo, é um país muito livre, é um país em que você consegue emprego com muita facilidade. A taxa de desemprego lá está 3%, então muita gente quer ir pra lá. É muito fácil criar um negócio, abrir um negócio lá nos Estados Unidos. Então, esse é um país que realmente é um destino muito comum pra brasileiros. Outro destino muito comum é Portugal. Portugal tem um monte de vantagens, principalmente é uma facilidade maior pra quem é brasileiro, de conseguir o visto de morador em Portugal. Portugal, eu não vou enganar vocês, não é assim muito melhor em termos de estatismo, em termos de socialismo, o governo lá é socialista também, mas você está na Europa, está com um visto que você pode andar pra qualquer país na Europa. Então, já é um ganho em termos de liberdade econômica. Além, lógico, de Portugal ter a grande vantagem de ser a mesma língua que a gente. Portugal já está com um aumento de casas, de moradia em Portugal, já aumentou significativamente após a vitória do Lula. Esse número tinha caído durante o governo Bolsonaro. É lógico, sempre teve gente da esquerda que saiu do Brasil durante o governo Bolsonaro, que dizia que não, que Bolsonaro é impossível. Até teve algumas pessoas que fizeram isso. Tipicamente, gente muito extrema da esquerda e saiu. Mas a maior parte da classe média, do povo mesmo, que pode trabalhar, com o governo Bolsonaro, eu prefiro até vir pra cá, porque economicamente o Brasil estava muito melhor até do que muitos países na Europa. Mas agora, com a perspectiva de um governo Lula, que ninguém sabe pra onde vai esse trem descarrilhado que está seguindo aí, novamente Portugal se tornou uma alternativa muito boa pro brasileiro. Por mais que não seja um país livre totalmente, seja ainda muito socialista, você tem a possibilidade de ir pro resto da Europa. E outros países também existem essa possibilidade. Mas vamos ver primeiro o recado do nosso patrocinador nesse vídeo. É curtinho. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui não é o Peter, aqui é o Gustavo Strobel. E eu resolvi patrocinar o canal dele, porque eu gosto muito das ideias dele e de como ele expõe elas. Mas eu vou falar pra vocês um pouco sobre migração pra Portugal e Estados Unidos. Poucas pessoas sabem, mas existem muitos vistos pra ambos os países onde não há necessidade de investimento econômico. Por exemplo, nós temos nos Estados Unidos o visto IB2NW, onde você precisa ter ensino superior e um projeto teórico de interesse pros Estados Unidos. Você também pode ir pros Estados Unidos com sua família e filhos, se você for dono de uma empresa, quer abrir uma filial lá. Ou se você ainda tem uma carreira, um currículo muito nobre, né? Você pode pegar o IB1A, por exemplo, né? Portugal já tem o visto D2, pra pequenos empresários. Você nem mesmo precisa alugar um ponto comercial, basta abrir empresa. E também tem o visto D7, que é pra quem vive de rendas próprias. Ambos esses vistos, você não precisa investir dinheiro pesado no país, né? Então, se você quer falar mais sobre o assunto, procura a gente aqui no site aqui embaixo, marca o horário com a gente. Ou então, enche o saco do Peter aí pra gente fazer uma live aí num dos canais dele aí pra gente falar mais sobre o assunto. Valeu, gente. Segue o vídeo. Pois é, pessoal. Se você tá na dúvida, se você não sabe se é pra você, se você vai ter dinheiro ou não, entre em contato com o pessoal da Estrobel América. O link tá na descrição do vídeo, os contatos estão todos ali. E aí você vê se, de repente, mesmo que você não esteja planejando sair do Brasil imediatamente, mesmo que você ache que, não, vamos ver, quem sabe, né? Quem sabe ainda o resultado da eleição ainda muda alguma coisa, coisa e tal. Mas, assim, é bom já ir preparando pra essa alternativa última. Às vezes pode ser até mais acessível do que você imagina uma alternativa desse tipo, né? Lógico, existem outros países que podem ser considerados também. Por exemplo, aqui na América Latina, muita gente fala do Uruguai e do Paraguai. São dois países também que têm governos mais liberais nesse momento, não estão alinhados ao Foro de São Paulo. O grande risco é, aqui na América Latina, você sabe, a gente tá há sempre poucos anos do comunismo completo, né? O tempo todo o pessoal continua tentando implantar o comunismo na América Latina. E, infelizmente, ao contrário do pessoal da esquerda mundial, que já abandonou aquela ideia de marxismo, né? De uma comunidade, de um governo controlador que controla tudo. Lá no exterior, a esquerda já é o pessoal mais liberal, já é o pessoal mais progressista. Aqui na América Latina, não. Aqui, a esquerda é marxista. Eles querem comunismo. Por mais que já tenha se provado inúmeras vezes que não funciona, que dá errado, que gera problema. Enfim, outros países que você pode também tentar sair é o Canadá. O Canadá tem alguns programas de imigração que são muito interessantes, principalmente para o pessoal que tem nível superior. Eles costumam ser muito abertos para o pessoal na área de enfermagem e na área de engenharia e desenvolvimento de sistemas. Sempre tem uma demanda muito grande pelo pessoal de TI. O pessoal de TI costuma ter muita facilidade nessas áreas. Enfermagem também é uma profissão que muita gente busca no exterior, então costuma ser fácil de você obter, né? No Canadá tem uma outra coisa também. Se você, por um acaso, fala francês bem. Se você tem um curso de francês avançado, se você fala francês bem, existe um programa de imigração fácil ali para a região de Quebec. Porque vocês sabem, o Canadá é um país bilingue, tem muita gente que fala francês, mas eles estão sempre numa luta para não deixar o francês morrer, porque a influência dos Estados Unidos é tão grande que acaba o pessoal falando inglês a maior parte do tempo. Então eles têm muito incentivo para quem fala francês e quer imigrar para o Canadá. Então é uma dica aí para vocês, quem tiver interesse nesse sentido também. E é lógico, é aquilo que eu falo para vocês, não espere nenhuma facilidade enorme, socialismo é socialismo no mundo todo, o Canadá também não está essa abertura toda, essa maravilha toda por aí. Bom, entram outras coisas também. Por exemplo, se você é descendente de japoneses, o Japão pode ser uma alternativa muito boa. A sociedade japonesa é muito fechada. Então se você não é descendente de japoneses, é um pouco mais difícil você conseguir se integrar lá no Japão, mas também tem emprego com muita facilidade, também tem um grau de liberdade muito grande por lá. É o que eu falo para vocês, não existe uma resposta única para isso. Entre em contato com o pessoal da imigração, veja qual é a melhor alternativa. Você pode começar o processo, pelo menos já está adiantado. Se aconteceu pior, se realmente o Lula entrar com o ministério dele, Zé Dirceu, Rui Costa, Fernanda Haddad, aquela turma toda, meu amigo, você já está com o seu passaporte já encaminhado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.